Com a palavra o plenário, eu quero salientar aqui neste momento, estou terminando o ano de 2022 muito feliz. Nesse projeto, está inserido, nesses 24 milhões, está inserido a construção de cinco creches. A creche do Pacaembu, do Copacabana, do Zanetti, do Veracruz e do Piratininga. Então, iniciando, abre-se a licitação no próximo ano e eu acredito que no final do ano de 2024, teremos a abertura aqui de mais de 800 vagas para atender a demanda de falta de vagas em creches. Então, é uma vitória e deixo aqui meus parabéns ao prefeito Alexandre. Nesse projeto também, está inserido uma verba de 1 milhão e 700 para fazer a construção da continuação da avenida Euclides Coelho Vieira, que é aquela avenida escura, do lado do Alambrado. Essa avenida, ela liga Aeroporto 1 com Aeroporto 3. Faz mais de oito anos que eu venho brigando para realizar esses sonhos dos moradores. No meu primeiro mandato, o Alexandre começou a obra, já no fim do mandato. Começou-se as chuvas, a obra foi parada pelo novo prefeito. Ficamos na briga quatro anos e esse prefeito não conseguiu resolver a questão da construção desta nova avenida. Então, essa nova avenida será duplicada e iluminada. Então, fui reeleito, terceiro mandato, mais dois anos de luta e agora o prefeito anuncia esse projeto com verbas de 3 milhões para a avenida, para a continuação da avenida Euclides Coelho Vieira e também verbas para a construção da duplicação da avenida Geral da Rocha Silva. Ela liga Meireles com Tropical 1. Então, assim, estamos terminando o ano bem e no próximo ano, eu acredito que Franca terá um campo de obras, gerando empregos, o Hospital Regional Estadual já iniciou-se as obras, gerando já empregos e com aprovação desse projeto, mais obras teremos no próximo ano. Então, deixo aqui meus parabéns à bela iniciativa do prefeito Alexandre Ferreira. Com a palavra, vereador Carlin Petrópolis. Também gostaria de organizar o prefeito e também você, Claudinei, por essa luta imensa, que eu acho que você falou em dois mandatos, acho que faz até mais que você lutou por essa avenida. Todas as vezes que a gente chega aqui no plenário, a gente fala, foi como a UBS lá do sítio Petrópolis, foi uma luta também de 15 anos. Mas esperamos que essas obras no próximo ano sejam concluídas e realizadas, que vai ser um benefício muito grande para a população. Assim como a Geral da Rocha também, com o Palamônia, e deve ter brigado muito, ele, o Hilton, que é lá daquela região. Então, a gente fala em indicações, todo mundo faz. Mas aquele que luta ali todo dia sabe quem é. Então, quero te parabenizar por essa luta e essa conquista sua na avenida do aeroporto. Parabéns. Obrigado. Com a palavra, o plenário. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Gilson Pelizar. Sr. Presidente, bom, primeiro a gente tem que realmente cumprimentar a administração por trazer um pacote de obras em áreas essenciais, que a entrada lá do aeroporto é uma coisa que precisa realmente resolver, mas eu fico mais feliz com as obras ligadas à educação, que está colocada no pacote aí. Agora, com o Pacaembu, o bairro lá, o Pacaembu, é um reparo muito tardio para o que fizeram com aquele pessoal. O sofrimento daquele pessoal para ter que botar o filho dentro de um ônibus. Gilson, eu acho que no Pacaembu não está não, está do Meirelles Tropical. O Pacaembu não está nesse... Não, é por isso que eu escutei o Claudio falando. Não, o Geraldo Arrocha. É, está, né? Das Graças. Mas então vamos falar das imediações do Pacaembu. É um reparo que precisa ser feito, porque foi o tratamento que foi dado para aquela população por parte dos gestores públicos municipais, pelo executivo da época, é criminoso. Na verdade, eles construíram um bairro novo, sem nenhum aparelho público para atender as necessidades daquela região, e numa região distante de tudo. Então nós acompanhamos o sofrimento das mães lá, para ter que colocar filho em ônibus, vãs, para ter que estudar quilômetros fora da região que eles moram. Então, mesmo que tardia, a gente tem que elogiar e vangloriar a obra que vai ser realizada. E a gente espera que isso seja feito em tempo recorde, para amenizar a situação daquele povo. Agora tem muito mais equipamento para fazer naquela região. Então tem que priorizar o orçamento público para essas áreas sociais, áreas mais importantes, para atender a necessidade desse povo que precisa. Então, eu fiz uma emenda do orçamento do ano passado, que era para ter sido feita esse ano, uma emenda para a construção de uma escola no Pacaembu. Nós fizemos, o Arial lembra disso. E a Câmara rejeitou a emenda propositiva, infelizmente. Mas, pelo menos, essa emenda que nós apresentamos deve ter servido de indicativo e ter mostrado para o prefeito que há lá uma necessidade e uma prioridade a ser resolvida. E a gente espera que seja resolvida o mais breve possível. Essa questão do atendimento das crianças para chegar até as escolas, eu acompanhei, fui muito bem recebido pela secretária, colocaram lá dois ônibus. Agora, o que o outro prefeito fez, o Alexandre vem, dentro das suas possibilidades, contornando e dando atenção que os moradores daquela região merecem. E agora, anunciando aqui, neste pacote, neste orçamento, para o próximo ano, a construção de uma creche. Ele também já anunciou que, no futuro, será construído ali um Cepel. Nós estivemos lá presentes, acompanhando essa fala dele. Estamos acompanhando e mostrando a ele, não só a questão do Pacaembu, mas mostrando a eles as necessidades de vários bairros da nossa cidade. Com a palavra, Donizete da Farmácia. Posso falar. Depois, o Delamorto. Gostaria de te comentar que eu acompanho a sua luta, né, por abertura dessa avenida. Quantos anos a gente vem acompanhando o seu trabalho. Aí eu volto a dizer para a população do aeroporto, observe o trabalho do Claudinei. Eu acho que, na minha opinião, o aeroporto nunca esteve tão bem representado nessa Câmara, igual com o Claudinei. Não vou falar quem fez o trabalho antes, ou quem é um trabalho bom ou ruim, mas você fez um trabalho espetacular lá. Então, eu acho que a população do aeroporto tem que valorizar esse seu trabalho. E aproveitando que eu, Ney, também te valorizar pelo seu mandato, mais uma vez, como presidente dessa Câmara. Eu brinco muito assim, um presidente de uma Câmara e um juiz de futebol, você passar despercebido, ele foi bem. E foi o que aconteceu. Você fez um trabalho tranquilo, sem polêmica, fez um outro trabalho. Então, parabéns, Claudinei. E aquela gratidão que você tem por mim, eu tenho por você também. Obrigado, Claudinei. Obrigado, Donizete. Eu sempre... A gente tem que olhar e acompanhar as experiências dos experientes. E o Donizete é o experiente que a gente tem que acompanhar, tem que buscar conselho. Ele diz que na multidão de conselhos há segurança. E eu sempre estou buscando conselho para não errar. Nós, homens públicos, não podemos errar. E devo a você, meu parceiro, meu amigo, Donizete da farmácia. Obrigado, viu, Donizete. Obrigado. Com a palavra, vereador Della Mota. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, para embrensar o prefeito também, para essas questões do crédito adicional, mas aí eu voto, sou obrigado a votar um pouquinho atrás. Como não existe planejamento em qualquer obra nessa cidade de Franca. Nós estamos voltando atrás, lá na Paquembu, que é a Nossa Senhora, e nós estamos voltando atrás, lá no residencial Copacabana. Quando você está montando uma vila que nem uma vila do Paquembu, está montando um residencial do Copacabana, vai ter criança. Vai ter criança. E nós ficamos aqui pensando, vai virar um canteiro de obra essa cidade aqui, a partir do ano que vem. Parabéns. Mas tem coisas que não poderiam, nós estamos um pouquinho à frente. Porque, principalmente a questão do Paquembu, nós cobramos na época as questões de transporte, nós cobramos a questão de coleta de lixo, nós cobramos a questão de acessibilidade, de mobilidade. Nós fizemos medição de rua, principalmente na rua Luiz Gonzaga. E o presidente também fala com muita propriedade, que na gestão passada a gente brincava de uma maneira que realmente o bairro Jardim Aeroporto, o complexo Jardim Aeroporto, precisava realmente de uma avenida lá, que houve um compromisso com vossa excelência, que não foi cumprido. Eu espero realmente que também não seja um melzinho na boca de vossa excelência, que realmente seja feito. E nós falamos também, presidente, da questão da Geralda Rocha Silva. Para fazer o destrangulamento do trânsito lá, é necessário que faça aquela avenida fluir, porque senão não vai sair do destrangulamento e vai ficar na mesma coisa. Nós sabemos, eu vejo aqui, como vereadores que me antecederam falaram, creche Nossa Senhora das Graças, Copacabana, Veracruz, Zanete e Piratininga, mas também a questão da pavimentação que está sendo feita nessa cidade. Por isso nós estamos votando, por isso nós estamos votando a questões dos créditos adicionais. Mas quando vai fazer qualquer tipo de loteamento, de planejamento, já tem que fazer o planejamento pensando que aquela região, principalmente da Zona Oeste, ia crescer extremamente. de uma forma como nós estamos sofrendo hoje na Ademar Pereira de Barros. Pode observar. Então, eu fico assim, parabéns, nós estamos votando a créditos adicionais, mas se o gestor, se o departamento de planejamento de obras pensa no futuro, nós não estaremos sofrendo. Então, uma empresa que nem veio aqui, a Paquembu, fez o projeto, foi aprovado a toque de caixa. A toque de caixa. E não era a faixa 1, era a faixa 1.5. Então, é questão de 800, 700 reais, a mensalidade de quem mora lá. E nós instalamos lá, essa câmara foi conivente, instalar lá, sem qualquer tipo de equipamento público. hoje se faz, se pede, daqui a pouco, um UBS, uma UPA, uma creche, coisa que eu já deveria ter nas áreas institucionais, principalmente, para dar uma melhor qualidade de vida. Imagina o transporte escolar para tirar aquelas crianças, o estudante, lá da Paquembu, para subir para cá, para o sítio Petrópolis, para o Liporace, para o Puluíza, olha o custo que fica tudo isso aí. Então, nós fomos conivente quando nós aprovamos esse projeto, que foi feito a toque de caixa nessa casa, e teve beneficiários aí, que ainda vão responder na justiça ainda. Obrigado. Mas, mesmo assim, parabéns ao prefeito atual, e essa câmara também que está aprovando esses créditos adicionais, mas nós estamos votando lá atrás, nós estamos votando o passo para trás, como não deveria ter feito dar os passos para frente. Esse é o meu posicionamento. Obrigado. Com a palavra, o plenário, vereador Pastor Palamon. Obrigado, Excelência. Antes de mais nada, também agradecer, parabenizar o prefeito, porque a gente vê, mesmo o Della Mota disse, a gente voltar lá atrás, quando tem uma má gestão, infelizmente, os projetos da cidade vão ficando tudo embolado, e a gente ter que consertar em resolver outras coisas. Deixaria de fazer no tempo certo, com um custo menor, e depois ainda ficar defasado. Como o Donizete disse, a luta do Claudinei é de tirar o chapéu, a insistência, porque desde 2017, quando eu entrei na câmara, eu acompanho essa luta do vereador Claudinei para aquela avenida, as incontáveis reuniões que nós tínhamos, e eles sempre cobrando, sempre falando, e nunca desistiu. Então, parabéns pela sua persistência, pela sua perseverança, e é isso que a gente tem que fazer, nós não podemos desistir. Nosso papel aqui é indicar, é cobrar, é estar sempre fazendo a voz do povo dentro do gabinete do prefeito. E eu que moro ali na região norte, próximo, vai completar 23 anos que eu moro ali no Tropical 1, aquela via de acesso. A Geralda Rocha é inteirinha. Aliás, nós temos um problema muito sério de mobilidade urbana nesses bairros de mau planejamento. Ruas estreitas, até dos novos bairros, você fala assim, hoje, tudo bem, não tem casa construída, vai construir depois. Mas depois que as casas estão construídas, a gente vê isso ali, eu falo onde eu moro, mas a gente vê em todo ponto da cidade para onde a gente circula, essas ruas estreitas, mão dupla, a dificuldade. E na Geralda Rocha, quando ela começa ali na Abrão Bríquima, até na esquina do Poço Tropical, que é a outra avenida, esse ponto não vai ter jeito de duplicar. Nós temos uma creche ali, e é uma dificuldade muito grande para as mães que vão buscar seus filhos, a falta de respeito no trânsito com as pessoas, e essa dificuldade do horário de pico. Para baixo um pouquinho, nós temos a creche ali, Joana de Angelis, que também enfrenta essa dificuldade, e a gente vê, e os inúmeros acidentes. Há menos de dois meses, morreu um amigo, ali, o João, que foi fora de horário de pico, mas por falta de luminosidade, por falta de sinalização, a falta da duplicação. Então essa duplicação da Geralda Rocha vai trazer um benefício muito grande. Os horários ali de maior movimento, e ela liga Leporace, Tropical 1, Tropical 2, Meireles, até a avenida que sai ali para Ribeirão Corrente, e esses bairros, Leporone, Bairro Novo, Jardim Natal. É necessário, é uma coisa de extrema urgência, porque é a única via de acesso que nós temos, rápida, naquela situação. E toda semana nós nos deparamos com esses acidentes. Então, agradecer ao prefeito por esse olhar, porque quando a gente pede, por mais que demore um pouco para ser atendido, mas a resposta vem, e é disso que eu sempre falo, a gente precisa de uma resposta positiva ou negativa, mas quando ela vem positiva, e hoje aprovando esse projeto, não somente para essas vias, no aeroporto, na Geralda Rocha, e também as creches vão ser construídas, que é outra deficiência que nós temos na cidade, a demanda muito grande de crianças que aguardam por uma vaga na creche, e é um direito de todas as crianças, independente da sua classe social, parabenizar mesmo e agradecer. Hoje, a gente praticamente finalizando as sessões do ano, mas com essa notícia boa que nós vamos ter esses serviços realizados na nossa cidade. Muito obrigado, silêncio. Peço a palavra, com a palavra, vereador Zezinho Cabelereira. Senhor presidente, também quero parabenizar o prefeito desse pacote, principalmente para a creche, até o bairro do Jardim Zanete, que vai ser contemplado há tempo, nós temos indicação para a construção de uma creche. A Pacaembo, na Pacaembo, a gente só fica preocupado se a creche que vai fazer lá vai suprir o número de crianças que tem naquele bairro, porque muita gente, talvez lá vai precisar de fazer duas creches, fazer essa imediatamente já a outra, porque o bairro cresceu muito, então todos os bairros que saem têm que ter planejamento, igual o Delamoto mesmo falou, daquela Avenida Luiz Gonzaga, que ela foi feita mal planejada, inclusive já tem indicação para duplicar ela, e também a Avenida Demar de Barros, que tem várias indicações, inclusive lá na Rua Curitiba, na Rua Curitiba com a Demar de Barros e e a El Palermo, já fiz várias indicações para colocar um semáforo lá na El Palermo com a Demar de Barros para desafogar aquela rotatória ali do pé de ferro, eu passo ali todo dia, ali, agora a fila está chegando lá embaixo, lá perto do posto de gasolina, então o pessoal do trânsito precisa de olhar com mais carinho, porque agora saiu um loteamento ali, e a Avenida está fechada, alguns contornos da Avenida, que pode ser aberto também para interligar aos bairros lá do Jardim Brasilândia, quem sobe na El Palermo para ir para o Brasilândia, o Paulistano, Panorama, São Francisco, que é um bairro com uma população muito grande, mas já vai para dois anos que nós fizemos a indicação que eu tenho certeza que se fizer a abertura ali, vai desafogar aquela rotatória de pé de ferro. primeiro falaram que ali podia dar congestionamento igual deu lá na Avenida Brasil, na época colocou o semáforo, mas lá foi, colocou o semáforo de quatro tempos, vermelho um minuto, verde 25 segundos, e aí o negócio dava congestionamento mesmo, mas agora como abrir o loteamento para frente, fez mais rua, tem condições de abrir para poder interligar esses bairros do Jardim do Éder, Jardim Paulistano, ali na Zona Leste. Só isso, presidente, obrigado. Com a palavra o plenário. Com as palavras, excelência. Excelência, assim que o Alexandre Ferreira foi empossado, nós estivemos várias vezes lá, até o próprio Palamone, Ronaldo, o vereador Ronaldo, pedindo essa duplicação da avenida. Olha, muito acidente, olha, nós estamos verificando aí, tal, nós estamos... Então, depois de dois anos, eu apenas fico triste com isso, eu acho que as coisas podem ser resolvidas bem antes, né? E outra coisa aqui que o Zezinho colocou aí preocupante, eu acho que talvez o presidente nosso aí que tem conhecimento não falou ainda em relação a isso, mas eu vou dizer uma coisa aqui. Está escrito aqui, creche no residencial, creche no Piratininga, creche no Jardim Veracruz. Vocês sabem o que é creche? atendimento para crianças de até 3 anos e 11 meses. Não está escrito creche escola, mas tomara que seja um erro de grafia aqui, porque creche escola vai até os 5 anos e 11 meses, ou seja, aí a creche escola, ela atinge a pré-escola também, que é uma das maiores necessidades. Se for só creche, não vai resolver o Zezinho. Então tomara que tenha sido um erro de grafia, excelência, porque eu acho que não tem mais... Outra coisa que eu levei para o prefeito foi que nós extinguíssemos a questão de creche, que todas as creches fossem transformadas em creche escola, porque não adianta se atender uma criança até 3 anos e 11 meses. Agora já começou a correria todas as mães tentando achar vaga para as crianças, porque as creches que tem 12 aqui em Franca, não dá mais para ter creche em Franca. E de repente está escrito aqui creche, mas tomara que seja um erro de grafia e que essas creches signifiquem creche-escolas. Talvez, tomara que seja isso e a gente torce para que seja isso. Obrigado, senhora. Obrigado. 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 Obrigado.